MÚSICA É sempre assim que ninguém porra e melhor Estará na vida e se o mundo vem Com muitas rolas Talvez a alegria acabou de chegar Então está MÚSICA 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 Pesce! 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 A vida desse mundo velho Dá muita sorte Talvez, em uma delas você vai me encontrar Nesta, eu vim te ver, você vai querer me acordar Nesta, eu sei que assim que me vou me ver Nesta, a vida diz que o mundo é, na pintar sombras Talvez, em uma delas você vai me encontrar Onde eu sonhei, você achou Seja o que eu passei, só porque eu vim pra sua dor Não é de ser você, e pra mim não dá pra lutar Reje sem perceber, veja a minha atenção Eu vou te falar, eu vou te falar, eu vou te falar Eu vim te ver, você vai querer me acordar Nesta, eu sei que assim que me vou me ver Nesta, a vida diz que o mundo é, na pintar sombras Não merece, em uma delas você vai me encontrar Nesta, eu vou te falar, eu vou te falar, eu vou te falar, eu vou te falar E o casal, normalmente sem ser você E pra quem não tava me dando Rejo sem perceber E deixou até a missão Quer que eu volte pra você Deixa, eu vim ver você bater em minha porta Deixa, é sempre assim que me coloco E melhor, deixa A vida desse mundo velho Não fique a soltas Talvez Em uma delas Você vai Me encontrar Podia sua